Qual é o sentido da minha, da sua, de nossas vidas? Perguntas como essas, paira neste dia de hoje. Antes que fôssemos concebidos no seio de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus nos ama. Fomos feitos por Deus. O homem não pode dominar a vida. A vida não está nas mãos do homem. A nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele veio trazer para nós esta perfeição. Como São João Batista inaugura a nova aliança. Isto é muito forte, isto é muito bonito, isto é muito belo. Isto é muito salvador. Nós nascemos e jamais morreremos. Com São João Batista nós chegamos a esta perfeição da vida de Deus. Vivendo a vida maravilhosa que Deus nos dá neste mundo. E tendo a grande certeza da vida maravilhosa que nos espera. Todos ficaram pasmados diante do dom da vida maravilhoso que Deus nos concede. Chegando a esta perfeição, sonho de Deus. Deus nos criou para sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Por mais que nós vamos passar provações, dores, dificuldades, problemas, perdas. Por mais que muitas das vezes a nossa vida parece um caos. Nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, a vida em todo o seu conjunto. Não somente a vida que passa. O Senhor hoje nos convida a entender esta união desde a nossa concepção, a vida neste mundo e a grande certeza da vida eterna. Nesta imagenzinha da divina infância, nós podemos traduzir as nossas vidas neste dia de hoje. A verdadeira alegria que São João Batista nos apresenta. Na inocência e na pureza da vida que nasce, da vida que chega, da vida que é gerada. A divindade de Deus, divina infância. Nós nascemos e na inocência e na pureza da vida, nós já contemplamos o céu face a face. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus vai operando em nós, esta certeza de que hoje o Senhor nos chama a atenção, perfeição. Em Cristo, o qual João Batista veio a este mundo para apresentar. O último dos profetas a apresentar para nós, o profeta maior, o próprio Cristo. Ele que ainda soube professar a fé dentro do seio de sua mãe. Precursor. Nos aponta o Cristo. Nos aponta a felicidade. Nos aponta o céu. Nos aponta a vida e a vida em abundância. Nos aponta a grande certeza das coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.